Destino de Aldo Pedrosa, Gustavo Pedrosa, Rodrigo Sansão e Fátima Taff Ainda quero aprender a me amar antes do mundo pra que eu possa caminhar junto Na mesma trilha que você, só preciso te abraçar Comprei dentro do meu peito, te sentir e dividir E é nosso por direito, só preciso te abraçar E que eu te sinto do meu peito, o amor se expandir Se de sol me faz o peito Ainda quero aprender a me amar antes do mundo pra que eu possa caminhar junto Na mesma trilha que você, não há mais tempo pra se pensar O amor pode escutar O presente, tudo o que temos O momento que de hoje Só preciso te abraçar Eu te sinto do meu peito, o amor se expandir Se de sol me faz o peito Faz o peito, o amor se expandir Se de sol me faz o peito, o amor se expandir Se de sol me faz o peito, o amor se expandir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto